Olá pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo aqui presentinho para a Crypto T115 Olha só Esses são os suportes laterais do pé, do pedal, do garupa Amortecedores traseiros E, é claro, abre caixa E a lâmpada Aí pessoal, o jeito que eu gostei desse vendedor é que ele já mandou com as lâmpadazinhas, já junto, olha aí Mandou já, prontinho já, só no modo de encaixar Muito bom esse vendedor As peças que eu vou trocar, gente Só no amortecedor Essa lâmpada e instalar o suporte do pé Então eu vou ter que desmontar toda essa carenagem aqui, olha Para eu poder trocar Mostrar meu assistente, olha Quando eu abrir e desmontar eu mostro em instalação, tá ok? Pronto, já desmontei, deixa eu mostrar aqui Aqui é só uma chavezinha 14 O correto seria se fosse uma L, realmente tem uma chave dessa para soltar Mas, como quem não tem cão caça com gato, eu vou com essa chavinha mesmo Ok, tá solto, olha E aqui também Aqui é mais fácil de sair Já aqui em cima vai dar um pouquinho mais de trabalho Aí, olha Aí a gente já soltou E aqui é só balançar que ele sai, olha Pronto Já foi Novo E eu fiz o que eu fiz direto Lembrando, pessoal Para não bagunçar, olha Essa é a parte de cima E essa é a parte de baixo Tá ok? Esse é o novinho Pessoal, para soltar o daqui, olha Eu encontrei uma pequena dificuldade, que é o cano de escape Só que aí, eu vou ter que trocar essa pecinha aqui, olha Que é bem segura Eu já vou aproveitar E colocar a nova Já já eu mostro como ficou Olha só Na hora de instalar, eu percebi aqui, olha Aqui tem um pequeno Bucha Tem uma pequena bucha que tem que colocar aqui, olha Os caras não mandaram a buchinha já pronta Tem que instalar Eu vou tirar Que tá no velho E colocar aqui na nova Olha só como já ficou Como já está ficando Amortecedor E agora Só essa partezinha de nada Pronto Já coloquei Já instalei Eu não mostrei Tirando a buchinha Mas é muito fácil, gente É uma parte plástica Com uma parte metálica É só bater com a chave Uma sobre a outra Que ela sai Tira primeiro a roelinha metálica Depois a parte plástica Sai facilzinho Agora eu vou para a parte de trás dela Aqui também vai ser fácil Só aqui Tem uns parafusos ali É só soltar Ok, já instalei Olha só como ficou Tudo perfeitinho O lado de cá O amortecedor E o pezinho O suporte Pelo outro lado A mola O suporte Prendi aqui E aqui Olha só como estava O antigo Mais velho Estava totalmente estourado Não prestava mais não Então Aproveita pessoal Se inscreve no canal Deixa aquele like E também me segue lá no Instagram No arroba Ronaldo Oliveira 242 Pessoal Muito obrigado por assistirem Até agora Tchau, tchau